A nossa aula de filosofia hoje nós vamos falar sobre a bondade, né? A bondade é um sentimento que todo ser humano precisa ter no coração, porque a bondade é que nos faz pessoas melhores, ações que nós fazemos, né, que é bom pra gente e pras pessoas. Então, a cada dia, você se esforça pra ser uma pessoa boa, né, uma pessoa bondosa, né? E que atitudes são essas de bondade que você poderia, né, estar realizando? É ajudando a mamãe em casa, é ajudando o irmãozinho, o vovô, a vovó, certo? Nas atividades em casa, né, com a família. E também a questão do outro, né, fora da sua família também, você ser bondosa com as pessoas, tá bom? A bondade faz com que o mundo seja formador de pessoas do bem, tá certo? E sobre a bondade, no livro de filosofia de vocês, vocês vão estar, né, lendo, compartilhando aí com alguém da sua família, a historinha da dona Joaninha e o jardim da amizade, né, que conta de toda a bondade da Joaninha, né, com todos os outros animais do jardim, com os grilos, com as flores, com as formigas, tá certo? E com todo esse momento acontece algo triste, que é a questão de uma tempestade que vem a destruir a casinha da dona Joaninha e que a deixa muito triste, né, onde antes, né, a alegria e a felicidade e a bondade dela, né, ela conseguia repassar essa bondade para os seus amiguinhos. Mas, depois dessa tempestade, ela ficou muito triste pela perca da sua casinha. E como ela era bondosa com as pessoas, com os animaizinhos, né, acabou que eles, retomando essa bondade para a Joaninha, então, todos eles se reuniram, né, para que pudesse reconstruir a casa da Joaninha. Então, é uma história bem interessante que você vai compartilhar aí com a sua família, tá certo? E você vai estar respondendo algumas perguntinhas, tá certo? Agora, nós vamos montar, né, a nossa personagem principal, tá ok? Pronto. Agora, para nós montarmos, né, a nossa Joaninha, né, a nossa bondosa Joaninha, você vai precisar de alguns círculos que a tia vai estar mandando para vocês, tá certo? Então, círculo pretinho, tá? Você vai pegar os dois círculos vermelhinhos, você vai dobrar, né, ó, você vai fazer, vai dobrá-los, tá? E vai colá-los aqui, tá? Passa a cola, passa só numa parte aqui, tá? E você cola assim. Tá, ok? Cola aqui. Deixa uma partezinha aqui pretinha da Joaninha para ficar aparecendo, tá? Ó, você não cola o círculo todo, tá? Para ele ficar assim com as asinhas, tá bom? Você vai pegar o círculo pretinho menor, você vai dobrar, né? Vai passar aí um pouquinho de cola, tá? E você vai colar aqui. Tá? Aqui. Vai pegar aqui essas anteninhas, né? Você vai abrir aqui, ó, esses pretinhos você deixou um pouquinho aberto, só para você botar as anteninhas da Joaninha. Tá? 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 Pronto. Aqui já colou. Você vai pegar esses círculos menores para montar aqui. Perfeito. E vamos colar os outros círculos nas asas da nossa Joaninha, tá? Para ficar bem legal. Coloca de um lado e também do outro lado, tá? Depois que você montou, né? Olha aí que legal que ficou. E aí E aí E aí E aí